Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Hoje eu vim trazer um bolinho pra vocês, um tema feminino roxo com borboletas que ficou muito bonitinho, gente. Espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 18x10 de altura. Fiz a aplicação do chantilly na cor roxa. Pra chegar nesse tom roxo eu usei o lilás da Mix e o roxo da Colo pra chegar nesse tom, tá? Ficou bem bonitinho. Eu queria que tivesse ficado um pouquinho mais escura, porém, como o glitter que vou jogar aí, que vai virar um glock cake, que vai ficar muito top, é um roxo violeta que ficou bem mais escuro, eu optei em deixar nesse tom mesmo, tá bom? Então aqui vou fazendo a espatulagem. Gente, de coração, não sou fã de decorar bolo nessas bandejas com tampa, porque ela tem umas texturaszinhas ali que ela junta ali, chantilly ali no meio dela. Meu Deus, é difícil limpar. Na hora de fazer a espatulagem também acaba dando uma atrapalhadinha, mas a gente faz o que pode. A cliente, às vezes, ela precisa realmente de um bolo com tampa, né? Principalmente na hora do transporte ou ela vai levar pra algum lugar que precisa estar com tampa. Então, assim, cliente pede, a gente obedece, tá tudo certo. Aqui na parte de cima eu fiz a espiral com a ponta da espátula, né, pra poder fazer um detalhezinho ali na parte de cima. E agora aqui com a espátula eu vou fazer o heavy cake na lateral, tá bom? Pra deixar um efeito bem bonitinho. O chantilly foi hidratado com leite condensado e um pouquinho de água, tá? Pra poder fazer essa hidratação tem vídeo aqui no canal, vou estar aqui deixando no link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse de ver como que eu faço. Isso aqui eu testei, gente, pra ver se a tampa ia dar tudo certo, pra ver se não ia esbarrar na decoração, tá? Então, aqui, fiz o heavy cake, que nem eu falei pra vocês, e agora eu tô borrifando o glitter comestível na cor roxa. Vocês podem ver que o roxo dele é um pouquinho diferente do roxo de baixo. Então, se eu tivesse deixado o roxo de baixo muito mais roxo do que tá aí, talvez não teria ficado legal. Então, eu optei em deixar assim. Ali, ó, no cantinho ali, gente, eu esbarrei a bombinha sem querer. Nesse cantinho. Então, ficou assim. Como já ia ser as costas do bolo, eu optei em deixar do jeito que tá aí. Porém, vocês vão ver que eu vou colocar a borboleta em cima dele. Por quê? Eu mudei de ideia. Onde ficou a marquinha ali da imperfeição? Ficou melhor com a quina imperfeita, porque eu deixei a quinazinha elevada, né? Ali. Então, ali vai acabar virando a frente. Vocês vão ver que ali eu vou colocar a borboletinha e deu tudo certo. Aqui eu tô mostrando pra vocês o... É o lilás. Lilás da Angel. Gente, amo glitter dessa marca, gente. Não tá me patrocinando, não dá nada. Mas pode me patrocinar, tá? Mas, realmente, os glitters, eles são muito bons. Então, aí aqui eu vou colocando o nomezinho da aniversariante. Vou olhando certinho a posição de cada um e vou colocando as borboletinhas. A borboleta foi a escolha da cliente, tá? Ser rosinha. O bolo ser roxo e as borboletas rosas. Então, foi pedido da cliente o topper ser desse jeito, tá bom, gente? Então, tipo assim, não critique, não fala. Ah, por que que tem rosa e depois o roxo? Não, gente. É porque a cliente pediu isso, tá bom? Aí aqui eu vou colocando, aplicando as borboletinhas, olhando a posição de cada um. Ela já tinha mandado um modelinho de inspiração pra mim. É um bolinho que eu já tinha feito aqui no canal. Eu tenho ele aqui no canal, na verdade, mas ele é todo rosa, né? E a decoração é diferente, não tem glitter, não tem nada. Ele é todo bolo, todo rosa. E tem esse topper. Porém, agora, seria o bolo roxo com gulau cake lilás. E essa decoração é maravilhosa. Gente, eu acabei não conseguindo gravar, porque eu pausei o vídeo e esqueci de despausar. Coloquei essas mini pérolas e as pérolas grandes aí pra dar uma decoraçãozinha, um charmezinho. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!